Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Nós vos exortamos, nós vos pedimos a que não vos demovais da vossa mente. O que é demover? Se demover da mente. Quer dizer, não deixe que a sua mente seja agitada, sacudida. O inimigo vai fazer o que? Sabe, irmãos? Hoje, nesses dias, o inimigo pega a sua cabeça e sacude você, abalar os seus pensamentos. Não deixe o inimigo sacudir a sua cabeça com facilidade. Facilidade, no grego, é de uma maneira rápida, imediato. Você ouve a palavra, o inimigo vem, sacode e cai tudo fora. Vai tudo embora. Paulo ficou surpreso. Eu falei essas palavras para vocês, mas o inimigo sacudiu a cabeça de vocês e vocês já mudaram a mente. Nem vos perturbeis. Não fiquem com medo, não fiquem alarmados, não vos alarmeis. Quer por espírito. Que espírito é esse? Não é o espírito santo, nem o seu espírito. É o espírito falso, falso espírito. Quer por palavra, quer por epístola. Se alguém escrever, falar uma palavra para vocês, ou escrever uma carta para vocês, falando que o dia do Senhor chegou. Como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Não acreditem. Não é assim. Então, falso espírito. 1 Coríntios 12, 8. Vamos ler. 1 Coríntios 12, 8. Queridos irmãos, eu preciso ler esses versículos. Apesar do tempo, porque estamos chegando no tempo do fim, esses falsos espíritos vão aparecer cada vez mais. Por isso que nós, irmãos, precisamos nos apegar à palavra profética. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra. Não ser que nem plantas ali, agitadas de um lado para outro. Meninos. Por qualquer doutrina. Não, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Leiamos os livros da editora Árvore da Vida. Hoje tem os fundamentos da fé cristã. Os fundamentos das lições básicas do viver cristão. Os fundamentos da liderança cristã. A editora está publicando tantos livros. Para o nosso aperfeiçoamento. Para a fundamentação da verdade. Então, espíritos falsos. Capítulo 12, versículo 8. Porque é dado a um. Mediante o espírito. A palavra da sabedoria. E a outro. Segundo o mesmo espírito. A palavra do conhecimento. E a outro. No mesmo espírito. A fé. E a outro. No mesmo espírito. Dons de curar. Olha só. Agora vem o versículo 10. A outro. Operação de milagres. A outro. Profecia. E a outro. Discernimento de espíritos. Nós precisamos ter a palavra para poder discernir. Espírito diferente. Isso aqui não é do Senhor não. Essa palavra não está na Bíblia. Não é do Senhor. Porque no fim dos tempos virão espíritos falsos. Amados. Não deis crédito a qualquer espírito. Aqui não é o espírito santo. Nem o nosso espírito humano. É o falso espírito. Antes provai os espíritos. Se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas. Têm saído pelo mundo afora. Então irmãos. Para nós podermos provar o espírito. Precisamos conhecer a palavra. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá. A vinda do Senhor não vai acontecer. Sem que primeiro venha a apostasia. É um acontecimento muito definido. O que é apostasia? Significa uma separação. Significa um abandono. Uma deserção. Um desvio. No dicionário português. Quer dizer uma renúncia de uma religião. Ou crença. Ou abandono da fé. Mas na palavra grega. O significado. A palavra significa. Separado. Separar. O inimigo quer separar você. Ah. Usando a revelação de hoje. O inimigo quer. Desconectar você. A apostasia. É a desconexão. O inimigo quer que você se desconecte da palavra. Se desconecte da palavra profética. Se desconecte da Bíblia. Se desconecte de Deus. É o que acontece no mundo hoje. As pessoas estão desconectadas. É a tragédia da desconexão. Lá no jardim do Éden. E seja revelado. Então primeiro tem que vir a apostasia. E tem que ser revelado. O homem da iniquidade. O filho da perdição. Ora o Espírito afirma expressamente. Categoricamente. Que nos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. Alguns vão se afastar da fé. Alguns vão abandonar a fé. Alguns vão se desconectar da fé. Essa é a profecia. Por obedecerem a espíritos enganadores. Está vendo? O mesmo espírito falso de que já falamos. E a ensinos de demônios. Aqui no final do versículo 3. Fala. Que o Senhor não vai voltar. Antes que apareça. Esse desvio. Essa apostasia. O Senhor não vai voltar. Antes que seja revelado. O homem da iniquidade. O filho da perdição. Esse homem da iniquidade. É o anticristo. É o anticristo. Estando eu a observar. Esse aqui irmãos. Eu não vou entrar em detalhes. Eu só vou ler. Para mostrar as características. Desse homem da iniquidade. As suas características. Só se lembre de uma coisa. Ele é a besta. Ele é o anticristo. Estando eu a observar. Os chifres. Eis que entre eles. Subiu outro pequeno. Diante do qual. Três dos primeiros chifres. Foram arrancados. E eis que neste chifre. Pequeno. Que é o anticristo. Havia olhos. Como os de homem. E uma boca. Que falava com. Insolência. E também a respeito. Dos dez chifres. Que tinha na cabeça. E do outro que subiu. Diante do qual. Caíram três. Daquele chifre. Que tinha olhos. Esse chifre. Que tinha olhos. É o anticristo. E uma boca. Que falava com insolência. E parecia mais robusto. Do que os seus companheiros. Eu olhava. E eis que este chifre. Que é o anticristo. A besta. Fazia guerra. Contra os santos. E prevalecia. Contra eles. Os dez chifres. Correspondem a dez reis. Que se levantarão. Daquele mesmo reino. E depois. Se levantará outro. Esse outro é o anticristo. O qual será diferente. Dos primeiros. E abaterá três reis. Proferirá palavras. Contra o altíssimo. Magoará. Os santos do altíssimo. Já explicamos. Magoar aqui. Quer dizer. Desgastar. Consumir. Atacar. E cuidará. E mudar. Os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues. Nas mãos. Por um tempo. Dois tempos. E metade de um tempo. Esse é o anticristo. Ele. Fará firme aliança. Com muitos. Por uma semana. Na metade da semana. Fará cessar o sacrifício. E a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações. Virá o assolador. Até que a destruição. Que está determinada. Se derrame. Sobre ele. Vi emergir do mar. Uma besta. Que tinha dez chifres. E sete cabeças. E sobre os chifres. Dez. Diademas. E sobre as cabeças. Nomes de blasfêmia. A besta que vira. Semelhante a leopardo. Com pés como de urso. E boca como de leão. E deu-lhe o dragão. O seu poder. O seu trono. E grande autoridade. Quem conhece Daniel. Vai saber que. Esses. Esses animais. São exatamente. Os quatro animais. As quatro bestas. De Daniel. Capítulo 7. Então vi. Uma de suas cabeças. Como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal. Foi curada. Isso vai acontecer. Na metade dos sete anos. Esse anticristo. Vai ser ferido de morte. Mas ele vai ressuscitar. E daí vai virar o anticristo. Em sua ressurreição. Quando ele aparecer de novo. O corpo é o mesmo. Mas a pessoa mudou. Ele vai se tornar a besta. O anticristo. Antes disso. Ele era um político carismático. Que vai trazer paz para toda a terra. E toda a terra se maravilhou. Seguindo a besta. Porque foi o maior milagre do universo. Por isso que hoje. Quem corre atrás dos milagres. Naquilo já vai crer nesse milagre. Por isso hoje irmão. Nós cremos em milagres. Mas não estamos focados em milagres. Nós estamos focados. Na graça do Senhor Jesus. No meio dos sofrimentos. Nós estamos focados. No que o Senhor Jesus falou para nós. A minha graça te basta.